O Repórter do Futuro foi criado pela Oboré em 1994 para oferecer alternativas a estudantes universitários que desejam aprofundar o conhecimento e a prática da reportagem, a alma do jornalismo. O propósito é complementar a graduação, concursos temáticos modulados, viagens de estudos e reportagens, ciclos de cinema, rodas de conversa e coberturas colaborativas. O projeto adota a metodologia própria para conduzir pedagogicamente suas atividades por meio de conferências de imprensa, seguidas de entrevistas coletivas e aposta na prática reflexiva como pilar e percurso didático.